Ah, pelo menos vocês colocaram uma coisa feliz aqui, né? Olha que gracinha. É. Uma história que teve um final feliz. Ufa! Aplaudi. Vamos aplaudir a edição? Aplausos pra edição. Tá bem, Lá, Monito até balançando. Uma criança foi salva. É, obrigado, Gabigol. Pode subir a trilha, Gabigol. Tira a gravata, jornal leve, vai dançar, sei o que, não sei o que, não sei o que. É, só tem ruim. Agora uma coisa boa. É uma história que teve um final feliz. Uma criança foi salva pelo Corpo de Bombeiros por meio de uma videochamada, hein? É, depois de sofrer uma convulsão. Nossa equipe conversou com o militar do Corpo de Bombeiros na manhã dessa sexta-feira. E a gente vai contar detalhes aqui, né? É um momento de desespero aí pra família, né, Miguel? Neico, foi um momento de desespero que uma família do bairro Santa Rita, aqui em Governador Valadares, passou, porque uma criança de apenas um ano e cinco meses sofreu uma convulsão. A gente vai conversar com o sargento do Corpo de Bombeiros, que participou desta ocorrência. Sargento, boa tarde pro senhor, seja muito bem-vindo. Fala um pouquinho pra gente, como que foi o atendimento desta ocorrência? Boa tarde. Esse chamado, na verdade, inicialmente, ele entrou como engasgo, né, como se fosse, a gente fala, ovace, obstrução das vias aéreas por corpos estranhos. Então, o vizinho da família ligou no 90, né, no 190, e o avô do bebê ligou no 192. Então, todos nós acreditávamos que se tratava de obstrução das vias aéreas por corpos estranhos. Tanto que o sargento Marconi, da Polícia Militar, sargento Marconi Marinho, ele estava passando corretamente a manobra de Heinrich, né, que trata-se de você colocar o bebê no antebraço, né, com a barriguinha pra baixo, geralmente a gente manda ele ajoelhar, né, manda ajoelhar pra ficar mais perto do chão, pra não correr o risco de haver queda. Então, o sargento Marconi passava essas informações, daqui da minha cadeira, aqui da minha sala, eu ouvi ele passando esse chamado e corri pra lá, né. Então, quando chegou lá, eu vi que ele estava passando corretamente, deixei ele acabar de passar a manobra de Heinrich, e aí eu pedi ele pra perguntar à família se o bebê estava cianótico, que é arrocheado, se estava vermelho, né, porque aí dava pra gente saber se a manobra foi eficaz. Então, nesse momento, ele, a família respondeu que ok, que o bebê estava bem, e aí a doutora Ana Carolina, né, ela também foi lá, né, e aí ela percebeu que se tratava do mesmo chamado. Na hora que ela chegou na porta que divide as duas salas, e ela ouviu o sargento Marconi Marinho falando, é na Avenida Venceslau Brás, viu que os números eram os mesmos, então o que que ela fez? Ela pegou os dados, né, os dados já estavam corretos, enviou a USA, do SAMU, né, que é a Unidade de Suporte Avançado, e ela ficou lá comigo. Então, eu resolvi fazer uma video, uma videochamada. Só então, só depois da videochamada, que aí nós vimos que realmente, que não era engasgo, né, que o bebê não estava com as vias aéreas obstruídas, que era uma convulsão. Então, a doutora Ana Carolina fez uma, ela viu o vídeo, né, percebeu que tratava-se de um, de um, de uma convulsão, e aí ela foi fazendo uma anamnese com a mãe, né, com os parentes, se era a primeira vez que tinha acontecido isso, ele estava com febre, né, então ela chegou à conclusão que poderia se tratar de uma convulsão febril, uma convulsão por causa de febre, né, então aí nós mudamos, né, já não havia mais necessidade de fazer a manobre de Heinrich, né, e passamos só a lateralizar o bebê, pedimos para limpar a secreção que tivesse na boquinha dele, e nós monitoramos até a chegada da USA, porque caso o bebê viesse a ter uma parada cardiorrespiratória, na videochamada ficaria muito mais fácil da gente passar instruções. Em casos como esses, né, rapidamente, chamar o corpo de bombeiro, SAMU. Isso, é, essa, a importância dessa ocorrência foi a gente ver quanto é importante a integração dos órgãos, né, foi um chamado que caiu na polícia militar e que o sargento que estava lá, ele estava, ele estava preparado, ele passou de maneira muito profissional a manobra de Heinrich corretamente. Na verdade, a família teria que ter ligado ou o 9-3 ou o 9-2, né, mas como ela ligou no 1-9-0, né, rapidamente nós vamos atender lá. Muito bem, sargento, a gente agradece a sua participação conosco aqui pelo Balanço Geral, sargento Randrique Silveira de Pio, que falou com a gente sobre este caso, registrado no fim da madrugada desta sexta-feira, aqui em Governador Valadares. Nico, eu volto com você nos estúdios do Balanço Geral. Obrigado, Miguel, obrigado a retaguarda, né, e é bom dar tipo de destaque, igual o Felipe falou, né, a gente estava contando na ocorrência anterior, que era uma ocorrência de morte, essa é uma ocorrência de salvamento, né, e a importância da integração, né, porque a ligação foi para o 1-9-0, né, o 1-9-0 a gente sabe que é polícia, né, é, para chamar o SAMU é 1-9-2, para chamar o bombeiro 1-9-3, mas olha a integração, olha a importância de ter alguém, é que as polícias vão chamar essa expertise, a gente chama de ser velhaco, né, ficar ali sempre ligado, né, ligadão, né, a polícia vai chamar de tirocínio, né, é alguém que presta atenção no ambiente, está aqui, escutando o que está sendo conversado, mas, peraí, 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 faz a videochamada que vai dar certo, o outro que está lá é bem treinado, e aí junto, como bem pediu para frisar aqui a edição, né, a gente colocou aí, salve pelo bombeiro, mas também com esse trabalho de parceria com o SAMU, né, aliás, SAMU e bombeiro são, são parceiros já de salvamento em muitas outras ocorrências, a gente tem uma nota sobre essa, essa ocorrência, Felipe? Tem aqui, né, agora há pouco recebemos a informação de que, é, o bebê enquanto se hospitalizado e foi entubado, e a gente fica na torcida, né, para que, é, tenha vida. Notem que nós estamos falando de um esforço conjunto de toda uma estrutura, polícia, SAMU, bombeiro, e a gente está noticiando aqui, né, essa integração para salvamento, por isso que a gente fica revoltado com quem maltrata a criança, é só por isso que a gente fica revoltado, é, é de doer, uns lutando para salvar e outros ali, dando lugar, sei lá quem, para acabar com as vidas, ah, vai entender, né? Aplausos para os bombeiros e para o SAMU aí, ah, é sexta-feira, vamos trazer coisa boa, né?